Tudo o tempo escandando palavras Pra explicar que você não tem mais Tanta certeza que nossas estradas Devem seguir por caminhos legais Tanto silêncio só pra me dizer Que o meu amor já não oculto sem você Nossas histórias nunca dá de lado Ressuscitando o que só faz sofrer E em nossos planos não envolvia sofrer Do que plantamos a tempestade levou Todas as portas fechadas E eu tô buscando outra direção As novas lembranças manchadas Voltando amor sem nenhum valor Estamos seguindo viagens Estamos urmando pro fim Tocando amor com roupagens Buscando flores em outros jardins Tudo o que plantamos a tempestade levou Tudo o que plantamos a tempestade levou Todas as portas fechadas Todas as portas fechadas E eu tô buscando outra direção As novas lembranças manchadas Voltando amor sem nenhuma razão Estamos seguindo viagens Estamos urmando pro fim Tocando amor com roupagens Buscando flores em outros jardins Estamos seguindo viagens Estamos urmando pro fim Tocando amor com roupagens Buscando flores em outros jardins Flores em outros jardins Buscando flores em outros jardins Buscando flores em outros jardins